Olá, rapazes, aqui é a Boiadeira. Estão preparados para o... Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Balada The Boss, segunda edição em Itumbiara, Goiás. Nem oito segundos, o penão não aguenta com essa sentada. Nossa embaçada, na galopada, nem oito segundos, o penão não aguenta com essa sentada. Tata-tata, BD e Lidio Rodrigues. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do canto não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir. Yeah, 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 yeah Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo de Itumbiara Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você agamar, debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você agamar, debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você agamar, debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir. Se prepara O erro do ser humano É terminar gostando, ficar solteiro achando, que vai sair superando, alto engano. Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás E quando chego na resenha, beijo um casal vermelho. Dando uns beijos Ah, eu ligo na hora Minha vida após você Fear inhabit Itumbiara, Ptopa, Pitimita e Pidimita e Rodríguez Jogiver Deus Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Com os olhos fica todos, sente falta e vai atrás Com os olhos fica todos, sente falta e vai atrás Toda vez bate vazio depois de um copo cheio E quando chego na resenha e vejo um casal perfeito Balada de voz, segunda edição em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo de Itumbiara Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns olhos fica todos, sente falta e vai atrás Dá uns olhos fica todos, sente falta e vai atrás Dá uns olhos fica todos, sente falta e vai atrás Dá uns olhos fica todos, sente falta e vai atrás Dá uns olhos fica todos, sente falta e vai atrás Vem, vem, Mineirão! Balada de Voz, segunda edição em Itumbiara, Goiás E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Eu tenho uma atenção nessa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Yeah! Bora! Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Mas sem facin de enganar Balada de Bosch, 2ª edição em Istumbiara, Goiás No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Rio Eu acho que não vale Nunca, nunca vale a pena esse negócio Será que não é melhor A gente tá mais segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Balada de Bosch Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo De Itumbiara A gente se beijará agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá os beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala e se vale a pena Me fala e se vale a pena Fala aí, vai Fala, fala, fala Fala aí, vale a pena Fala pra mim Se eu que tasse a boca Evitava esse choro Você não vai ser com ninguém Que não vai ter peça e nem briga Pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo o solteiro Pra sempre Balada de voz Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo De Itumbiara Se não for com você Não vai ser com ninguém Vai saber Que os nossos filhos nem vão nascer Vai saber Que não vai ter peça e nem briga pelo seu buquê Vai saber Que não vai ter peça e nem briga pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo o solteiro Pra sempre O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infeliz Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é Todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é Porque ele é Porque ele é Todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Balada de Porsche Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo De Itumbiara Porque ele é Todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Meu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é Todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Meu Não chamo mais o meu amor de meu Por quê? Por quê? Porque ele é Todo seu É todo seu e nada meu, é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás É gatilho pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade que ela faz comigo E pra cantar com a gente, deriva em todo humor Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás Realiza-se a Associação de Som Automotivo de Itumbiara Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido neles, se mexe comigo Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Olha que absurdo, eu só beijei você e você beijou todo mundo Para tá ficando feio Pisa um pouco no freio A gente é tão diferente Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás E ganhei uma amostra grátis Agora que acabou Eu tô precisando muito de um favor Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Eu namorei uma bandeira E aí me pegava a cidade inteira Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você É bonitinha, mas ligeira E aí, sabe iludir que é uma beleza E eu caí E a gente é tão diferente Cê já deu balão em tanta gente Eu te dei um amor de verdade E ganhei uma amostra grátis Agora que acabou Eu tô precisando Pra cima, vem! Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás E aí, a amostra grátis 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 Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você É bonitinha, mas ligeira E aí, a amostra grátis Sabe iludir que é uma beleza E aí, a amostra grátis Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Eu namorei! Eu namorei uma bandeira E aí, a amostra grátis E aí, a amostra grátis E aí, a amostra grátis Muito obrigado, Gê! Balada de Bosch Segunda edição Em Lumbiara, Goiás Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você é sempre inocentemente Que nem sente sempre A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Mas você é sempre inocente Ninguém foi lá A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sem ir Baladinha rural O Zagroba Hoje O ponte da cidade É aqui exatamente Hoje Vai ter farra em casa Balada de boxe Segunda edição Em Itumbiara Goiás Luzes na porteira E grave na 4x4 Isopor Lotadum De cerveja Só moda Remix Fumaça e poeira Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto E eu já tô no grau O pau torando E eu tô no grau O pau torando Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto E eu já tô no grau O pau torando E eu tô no grau Isso é o Zagroboi Esquita caralho Hoje O ponte da cidade É aqui exatamente Hoje Se acredita Vai ter farra em casa Nem vou precisar sair Arrastei esses feno Pra um lado Luzes na porteira E grave na 4x4 A segunda edição De Itumbiara Goiás Realização Associação de Som Automotivo De Itumbiara Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto E eu já tô no grau O pau torando E eu tô no pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto E eu já tô no grau O pau torando E eu tô no pau Ah, moleque! Meus amigos me perguntaram Lá na escola Quando eu queria dizer O que eu vou ser? Eu falei que eu sou fã Mano, é pecuária Menino, é pecuária! De ponta a ponta O Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Não é à toa Que o PIB começa a viver Falada de Boche Segunda edição Em Itumbiara Goiás Eu não tenho carro importado Mas a Railo Que é do ano Toda suja de barro Calculo o valor Que tá o gado Quantas Ferrari Tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Senta aqui Mas tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui Mas tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Senta aqui Aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui Aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária É o menino da pecuária Eu não tenho carro importado Mas a Railo Que é do ano Toda suja de barro Calculo o valor Que tá o gado Balada de Boche Segunda edição Em Itumbiara Goiás Realização Associação de Som Automotivo Do Novo E o futuro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui Mas tem dinheiro Os menino da pecuária Não para Senta aqui Nasube Senta aqui Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui Aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Fala comigo, arroba trezentos conto, uma carga de boi, de vinte boi gordo com vinte arroba Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da petróleo Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Mais um lado embaixo eu dou, e mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus, falou mal de mim pra vários amigos meus Balada The Boss, segunda edição em Itumbiara, Goiás Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu é xinho Na boca, chame o cabelo, tira a minha roupa, faz bem gostosinho e tá aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho Na boca, chame o cabelo, tira a minha roupa, faz bem gostosinho e tá aquele jeitão Tá esse lado, bota no braço no convite Falou mal de mim pra vários amigos meus Bofo, 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 bfo, bofo Fica aí cuspindo no fraco do tubo meu Baby Baby DJ, B of a drink Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco do tubo meu E fala o mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala na senhora que até hoje tu me dá Balada The Boss, segunda edição em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo de Itumbiara E beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Vai ver gostosinho, aquele é o jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lado embaixador Vamos embaixador Doce, doce Feito o meu A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana se eu fiz e não eu Tá claro que saber se não te me deixar Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas, erradas O que que ele é? Haja colir o preço, olho neveiro Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho neveiro Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas E aí Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Do Guilherme, 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 Guilherme Eu tô morrendo De vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que eu não me peguei Desde três vocais diferentes E decente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser só Deus Se eu nem aproveito o mês Mesmo aqui na vaca Só penso em você E ninguém tem meu sentido De desespero, meu trabalho E dei um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser só Deus Se eu nem aproveito o mês Mesmo aqui na vaca Só penso em você E ninguém tem meus sentimentos E a bíblia é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três vocais diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Balada de voz Segunda edição Em Itumbiara Goiás Realização Associação Sou um automotivo De Itumbiara Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bíblia é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer O que adianta ser só Deus Se eu nem aproveito o mês Mesmo aqui na vaca Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bíblia é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Balada de voz Segunda edição Em Itumbiara Goiás Queria esvaziar um copo Sem encher o meu olho de lágrima Queria ver você na minha frente E não senti nada Não quero ser mais ele Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulano Não quero ser mais eu Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulano Vem comigo Goiás Galera do som alto modico O seu canal de música no Youtube Eles vaziaram um copo Sem encher o meu olho de lágrima Balada de voz Segunda edição Em Itumbiara Em Itumbiara Goiás Realização Associação de Som Automotivo Em Itumbiara Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulano Não quero ser mais Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulano Sem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulano Eu só me tenhous O meu sonho é amado O meu sonho é amadora 9 horas 5 horas Comentemente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.